Hoje é segunda, primeiro de março, novo mês do ano, seja bem-vindo, março entra no ar neste momento mais um giro de notícias aqui no canal do TF, hoje o primeiro vídeo do... eu tô cansado, então vamos a um vídeo sem edições entra no ar aqui pra vocês o novo conteúdo, vou falar sobre dois temas aqui no nosso canal primeiro, a dificuldade que o Botafogo está encontrando pra negociar o Marcelo Benevenuto a intenção do Botafogo é tentar valorizar esse jogador, já que ele vive um bom, um mau momento quer dizer, viveu um bom momento, mas hoje vive um mau momento com a camisa alvinegra mas acontece o que? O mercado não está olhando o Marcelo como o Botafogo gostaria que olhasse o salário dele, caso todos os principais jogadores saiam, ele será um dos maiores do elenco vou falar sobre isso nesse giro de notícias, e além de posições carentes quais jogadores o Botafogo deve contratar, para quais posições o Botafogo deve analisar o mercado Freeland e Chamusca estão vendo jogadores, alguns ali estavam inicialmente na lista do Chamusca estavam podendo acertar, o Chamusca chegou na lista do Freeland, o Chamusca chegou, isso aqui não cabe no esquema estão tendo ali alguns ajustes nesta lista para que tudo seja resolvido a respeito do Botafogo vamos falar sobre esses dois temas, nesse nosso vídeo agora, mas eu peço que você deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande aí em seus grupos WhatsApp, é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF estamos indo para 125 mil inscritos, dá para bater isso hoje ou amanhã, conto com vocês aqui embaixo, só apertar o botão de inscreva-se, veja, se você vem aqui no canal de repente todos os dias o videozinho aparece ali na sua timeline e você clica, mas o YouTube pode ter deixado você fora da inscrição ele tem retirado alguns inscritos do canal de maneira bizarra, então peço que você venha aqui e se inscreva deem a moral para esse careca que vos fala, começo a falar nesse vídeo sobre Marcelo Benevenuto o zagueiro botafoguense tem um dos maiores salários do elenco, isso após a sua renovação no meio do ano passado ali naquele período em que estávamos com o futebol paralisado devido ao surto de Covid-19 Marcelo começou a temporada bem, foi titular absoluto no começo do ano, era o queridinho de boa parte dos torcedores botafoguense, eu elogiei Marcelo aqui várias vezes, acho que boa parte dos torcedores elogiaram terminou 2019 bem, começou 2020 bem e veio a parada devido à pandemia Marcelo voltou, fez algumas partidas ok, depois começou a falhar, 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 falhar na minha opinião o problema do Marcelo foi quando ele parou de ter uma sombra Carly saiu, ele não tinha mais ninguém ali para disputar uma posição, ele ficou meio que soberano e a partir do momento que você fica soberano em qualquer coisa na sua vida, você perde a concentração e você via muitas vezes o Marcelo desatento dentro de campo isso é um ponto que a gente levou, que levou o Marcelo a viver esse péssimo momento com a camisa botafoguense mas aí a gente vai para um outro ponto, como o Botafogo pode ficar com o Marcelo numa Série B um jogador que terá um custo altíssimo dentro de uma temporada, um custo de quase 2 milhões de reais dentro de um ano o Botafogo tentou ali oferecer esse atleta para o mercado e até agora as respostas vêm sendo negativas alguns técnicos do futebol brasileiro gostam muito do Marcelo, por exemplo um Renato Gaúcho é admirador do zagueiro botafoguense, mas a gente não sabe para qual time o Renato vai se ele por acaso vai acertar com o Atlético, se vai ficar no Grêmio ou se vai para qualquer outra equipe do futebol nacional de repente pode ser um técnico que puxe o zagueiro botafoguense, já que ele gosta muito de levantar a bola de determinados jogadores mas o Botafogo tem tido essa dificuldade, pelo salário que o Marcelo ganha, o mercado olha com nariz torto não tem dado aquela moral que o Botafogo pensou que pudesse ter a partir do momento que colocou esse jogador à disposição de outras equipes existiu aquela tentativa do Atlético Mineiro, mas ela foi barrada Jorge Sampaoli também era outro treinador que gostava do zagueiro botafoguense ele saiu da equipe de Minas Gerais e essa negociação acabou morrendo agora o Botafogo precisa que o Marcelo saia mas como? Talvez só no meio do ano, aí o Botafogo terá ali custos com o Marcelo em março, abril, maio, junho, abre a janela europeia de repente mais três meses ali de custos com o jogador e neste momento eu não encaro o Marcelo como titular do Botafogo pode ser que o técnico Chamusca coloque o zagueirão como titular nesse início de campeonato carioca não sei, eu vejo o Gilvan entrando ali e formando a dupla de zaga com o Canu neste primeiro momento do estadual Canu é outro, que está valorizado no mercado mas o Botafogo não quer negociar esse jogador a qualquer preço e para qualquer equipe vamos aguardar para ver o que vai acontecer vamos analisar o mercado, vamos ver como o mercado vai funcionar mas neste momento, qualquer negociação com o Marcelo está muito complicada muito complicada mesmo de repente aparece aí agora alguma equipe oferecendo 50%, 50%, o Botafogo não vai fazer jogo duro eu não venderia neste momento com a dificuldade, não venderia o Marcelo emprestaria, de repente ele consegue se valorizar em qualquer outro time o Botafogo consiga uma boa quantia com ele neste momento não dá para vender o melhor é de repente se livrar da parte salarial ou pelo menos metade dela e conseguir com que o atleta tenha uma valorização no mercado potencial tem, mas aí tem que saber se o Marcelo vai colocar a cabeça no lugar porque parece estar o imã das falhas em cima dele igual no jogo contra o Ceará ele vinha fazendo uma partida ok aí chegou no determinado momento no jogo e ele vai e falha então tem sido assim às vezes as falhas estão caindo em cima dele e fica muito marcado devido a isso, claro foram os problemas ali que você teve na festa do Honda aquela situação da noite do Marcelo Benvenuto com o Babi e vários outros pontos o Babi meteu gols e quando você faz gols amigo você apaga muitos pontos e quando você é zagueiro você não faz muitos gols mas vamos torcer que o Botafogo consiga achar a melhor solução para o zagueiro mudamos o assunto, vou falar um pouquinho sobre a montagem do elenco o Botafogo tem algumas contratações que estão encaminhadas outras que estavam encaminhadas elas deram a estagnada devido a chegada do técnico Marcelo Chamusca ele tem analisado o elenco e o Botafogo pode apresentar alguns nomes ainda nesta semana algumas situações estão sendo verificadas por exemplo, o Gilvan deve chegar no começo desta semana junto com o Jonathan no Botafogo a situação do Frizo está sendo resolvida ali que não está tão... está andando o Frizo mas tem alguns detalhes que estão sendo resolvidos principalmente devido ao técnico Marcelo Chamusca que está analisando ali as possibilidades do mercado Felipe também está ali sendo um jogador que está encaminhado a essa negociação, uma negociação que está andando mas todos esses passos eles continuaram acontecendo o Botafogo busca alguns atletas a lateral direita, Jonathan chegou para a zaga, chegou o Gilvan lateral esquerda, o zagueiro botafoguense o lateral esquerdo Guilherme Santos renovou e tem poucas opções do mercado para que cheguem no Botafogo e joguem nesta posição para a zaga você tem que resolver uma situação também do Foster Foster fica ou Foster sai tem um dos maiores salários do elenco dentro da situação do Botafogo atual o que você vai fazer com o Foster? vai tentar conversar com ele para ele arrumar uma outra equipe? vai manter esse jogador que é multifuncional pode jogar de volante, lateral, zagueiro no clube você tem ali para o gol Cavalieri é uma situação que ele tem um salário alto e a sua continuidade tem que ser conversada a princípio fica Gatito sem previsão para a volta Diego Loureiro ainda é um goleiro irregular o Botafogo busca a possibilidade de um novo arqueiro no mercado tem alguns nomes que estão sendo avaliados para eles chegarem aqui e serem ali um reserva ou segundo reserva estarem juntos ali com os outros goleiros botafoguenses isso tem sido avaliado com o Flávio Tênis tem sido visto com outras pessoas dentro do plantel do Botafogo para o meio campo tem algumas contratações que aconteceram o Pedro Castro está ali igual eu falei anteriormente tem a situação do Frizo que está sendo resolvida tem a situação do Felipe que está ali bem adiantada na negociação com esse jogador mas o Botafogo procura outros nomes nas extremas alguns jogadores estão sendo avaliados no mercado e também para a posição de centroavante o Botafogo tem ali só o Babi e o Navarro além do Matheus Nascimento mas o Matheus terá a seleção sub-17 e é um ponto que tem que ser muito bem estudado dentro do Botafogo porque ele poderá ficar fora de algumas partidas e o Navarro é um jogador irregular é importante que o Botafogo tenha um jogador como para a gente não cair no problema do Marcelo que eu falei lá atrás o Babi começa a fazer gols fica relaxado que não tem um reserva é importante que tenha sim o jogador para dar uma pressãozinha em cima do outro atacante Botafoguense então é isso espero que vocês tenham curtido aqui o nosso giro de notícias de hoje se vocês curtiram deixa o like inscreva-se, compartilhe e mandem aí seus grupos no WhatsApp tamo juntos aquele abraço comentem aqui fui e fiquem com Deus